Esse aqui é o oposto daquele exercício que eu te mostrei do tornozelo, tá? Então você vai pedir ajuda, no caso, por exemplo, da tua esposa, e ela vai colocar a faixa em cima do teu pé, coloca lá a faixa, viu ali que ele cobriu ali uma certa altura, aí vai segurar a faixa, vai fazer uma certa pressão pra não deixar subir, e você vai fazer um movimento ao contrário, pra subir com pressão, tá vendo? Deixa eu te mostrar aqui, ó. Ela tá segurando, e eu vou tendo essa resistência ali, fazendo exercício, tá? Então são dois exercícios, aquele que eu já mandei no vídeo lá, que você faz com a faixa você segurando, e esse outro que ela segura e faz resistência, ok?